Olá pessoal, eu vim com mais uma notícia do Mundo dos Famosos. Bial e Thaís que estavam no Rio de Janeiro, já estão indo embora, pessoal. Eles que passaram o final de semana e curtiram o aniversário da nossa querida Thaís Reis na Barra da Tijuca, resolveram partir para Lorena. É, pessoal, e pelo jeito a festa ainda não acabou. Thaís disse que o aniversário do sogrão está chegando e eles vão fazer uma comemoração em família. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Acabou o milho, acabou a pipoca, a hora de dar tchau. Partiu. Quase. Hã? É como eu voltei atrás. Partiu, chega, né? Agora vamos gravar o Mac Max, o Thor. Vou botar uma calha agora. É isso, família. É isso, família. Você acha que é isso, cara? É. Aproveitou o aniversário? Ah, eu aproveitei, viu? Pelo menos foi só. Oh, tudo ok. Acabou-se, gente. Agora vamos partir para um local que fui convidada. Não sei aonde é. Me disseram que é no meio do mato. Uma praia no meio do mato. Olha ali. Estamos indo agora. O que? O cachorro viu. Estamos indo ver o nosso bebê, Macaulay, que ficou lá com a avó e com a avô, com a tia. E com o primo. E com o primo Thor. Até Thor está na praia, gente. Agora vê se eu ganho aquele pedaço de chocolate na praia. Enfim, estamos indo para lá. Amanhã é aniversário do sogrão. Deve estar todo besta, né? Ah. Enfim. Não gosta, né? Já não gosta. Reunir a família. E é isso. Estou aqui no meu look do dia, aquelas. Com o top novo da Cali, que eu ganhei. Tudo que eu ganhei, gente. Eu adoro ganhar presente. Jesus. E é isso. Daqui a umas três horinhas, tamo lá. Fora o para-para, que a gente para toda hora, né? É. Eu vou esticar as pernas pra tomar isso, pra tomar aquilo. Água, não sei o que. Enquanto não estou comprando jatinho, a gente adora ficar no nosso carro mesmo. É uma na vida espacial. Sentindo uma brisa, gente. A gente gosta de viajar. A gente gosta de viajar de carro. A gente gosta de pegar a estrada, é verdade. É. Eu prefiro, na verdade. Eu também. Ah, é uma delícia. É muito complicado. Não pode levar isso. Não pode levar aqui. Aí você chegou, onde você tem que chegar, não tem carro. É. É isso. É um desabafo. É. Isso mesmo. Eu vou xingar muito no Twitter. Se tem uma coisa que vocês nunca mais tinham visto, era isso aqui no meu currinho. Ah, encontrei uma manhã. Botei na cabeça. Isso é velho. Olha. Um desabafo. Um desabafo.